Música Rodis Cleidson, um gordinho xixi lento do interior de São Paulo, andava sofrendo muito com seus mais de 200 quilos. Além do forte calor e do clima seco que encharcavam as suas banhas, ele não tinha dinheiro sequer para fazer uma microcirurgia do estômago. Minha vida está dura, viu? Com esse clima seco, eu mal consigo respirar enquanto como. E com essa pança aqui, eu não consigo pegar ninguém. Está fogo, viu? O que Rodis Cleidson não esperava aconteceu. O projeto Bolsa Calor de Amador Júnior chegou em sua casa. É, meu amigo, olha só. Pobre quando é pobre, não tem jeito. Doença, pereba, essa maldita preguiça está sempre na vida do desgraçado. Tá aqui pra você o ventilador desse camelô, uma garrafinha d'água pra você se lubrificar. É só sentir aqui, ó, pra ver se você come alguém essa noite desfaixando essa banha aí, viu, amigão? Não, não, não precisa encostar em mim, não. Não encosta em mim. É, gente, essa Bolsa Calor de Amador Júnior mudou de verdade a nossa vida aqui no Jardim Esterco. Parabéns, Rodis Cleidson. Agora você vai votar em Amador Júnior pra presidente. Vai, gente. Vai. Ah, vai. Vai sim, ô se vai.